Fala moçada, hoje eu vim na Guilhermina mostrar mais um apartamento de um dormitório o queridinho de todo mundo, sabe aquele apartamento que tem sacada? E não é uma não, a gente tá falando de duas sacadas apartamento com sacada na sala e sacada no dormitório frente rua prédio com elevador, uma vaga de garagem, bairro Guilhermina com tudo que você precisa ao lado, pertinho de você, vamos juntos conhecer essa opção então aqui a gente inicia na entrada do apartamento pela sala uma sala com espaço muito bacana, de visão, espaço de sofá ali, rackzão pra você colocar a televisão formato ainda se quiser, ali você faz área de jantar os móveis não ficam no apartamento, mas você já consegue ter a dimensão do que você pode fazer aqui na sua sala lembrando que são duas sacadas, então essa é a primeira a sacada da sala, recebendo sol da manhã que é o melhor sol que tem porque chega na parte da tarde você quer descansar a noite, o apartamento já tá fresquinho as paredes já resfriaram, então o sol nasce lá canto do forte, o sentido, pega toda a parte da manhã depois ele vai pras costas do prédio deixando o seu apartamento muito fresquinho agora já é parte da tarde, a gente tá aqui na meio-dia e olha que o sol já não bate mais aqui no apartamento ele já passou aqui pro outro lado, já tá na parte de cima deixando o apartamento fresquinho pra você ainda agora a gente vai ver parte de cozinha fale pra mim quais são as dores quando você vai numa cozinha em um apartamento de um dormitório se não é a lavanderia primeiro, ó, vamos começar aqui a gente já tem uma cozinha formatada com espaços bem definidos, ó toda a parte de bancada aqui de pia pia seca, molhada partes de armário aqui na parte de cima que deixa com bastante espaço pra guardar até os eletrodomésticos sabe aquele apartamento funcional que é prático pro dia-a-dia? a gente tá falando desse apartamento então, ó, espaço aqui pra fogão pia seca, molhada lavanderia separada espaço pra tanque com bastante ventilação e ainda espaço pra máquina bem definido aqui, ó, pra você guardar todo o material de limpeza e varal de teto uma cozinha muito prática e você vê a iluminação do apartamento que também é um dos privilégios com o pé direito muito alto então, ventilação e iluminação natural que são situações em apartamento que valoriza sempre a que você tem indo pra área privativa a gente tem corredor com um belo espaço de banheiro bem grande a gente tem aqui, ó box de canto espaço aqui pra pia e o assento sanitário muito bacana com o dormitório esse dormitório é frente e rua com sacada então, o apartamento tem duas sacadas e a gente tá falando de um apartamento de 46 metros quadrados bem pensados muito bem distribuídos aqui é um guarda-roupa que a profundidade dele é essa toda aqui, ó então, é como se fosse um guarda-roupa de uma porta mas que cabe muita coisa ele vai desde aqui bem fundo, né? onde tem cabideiro e a parte de baixo e a parte de cima que é o maleiro vai até o teto e a sacada frente e rua e aí e aí Tchau, tchau.